Mara, se tivesse que trocar um dos nomeados por outra pessoa, quem seria? Obviamente trocaria o Fábio, por uma pessoa que tem menos afinidade, talvez o Cláudio. Desculpa, Jéssica. Tranquilo. É isso. Quem acha que vai sair e porquê? Ou é o Fábio ou é o Bruno. Estas duas, uma. Não sei bem o que passa lá fora. O Bruno, talvez, com as atitudes incorretas que ele tem com a Petra e também nota-se que ele quer estar muito lá fora. Nota-se pelas mensagens que ele deixa. E o Fábio, pelas atitudes incorretas que ele tem acerca das tarefas domésticas e talvez comigo, em relação à semana passada. Ou foi esta, já nem sei, sei. Isso. Quem gostaria que saísse? Quem gostaria? Não sei, talvez o Bruno. Porquê? Nota-se que ele quer estar lá fora, apesar de ele estar aqui já tarde. Tão querida. Diz lá. O Wilson não, o Fábio não. Só me resta o Bruno. Sente-se. Tociate. Tocoi.